Se considero tudo o que vai crescendo só tem de perfeição um brevíssimo instante Que este palco infinito só mostra, não desvenda, o que as estrelas dizem em secreta influência Se percebo que os homens, como as plantas, florescem protegidos, mas presos por um céu semelhante É em vanglória de seiva que se apaga na idade, esquecidos de memórias que se tornam distantes É então que a ideia deste estado inconstante te faz a ti mais jovem perante o meu olhar Onde o declínio luta com o tempo que passa, transformando o teu dia em noite embaciada Toda em guerra com o tempo e pelo teu amor, ele roubando-te e eu, moldando-te em fulgor Toda em guerra com o tempo e pelo teu amor, ele roubando-te e eu, moldando-te e eu, moldando-te em fulgor